O gato mais famoso do momento se chama Zorro, isso porque ele é mascarado, olha só que engraçado. O bichano, um persa de nove meses, já é a nova sensação da internet. Ele tem uma mancha ao redor dos olhos que se parece com a máscara do Zorro. Em entrevista, o dono dele confessou que costuma tocar a música do tema do Zorro e o gato, adivinha, ele adora. Agora só faltam duas coisas, uma capa preta e um chapéu para esse gatinho aí que mora na Indonésia. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. kleiner dose. Conteúdo interativo do Nabucodá. Conteúdo interativo o jovem silver.